Hoje é dia de festa no Zoológico de Curitiba. Uma moradora está completando 30 anos lá do Zoológico. Vamos ver agora na reportagem da Thaís Santana. Confira! Ela encanta pelo tamanho, mas também pelo charme e beleza. Tem a cabeça nas alturas e os pés no chão. No Zoológico de Curitiba encontramos Pandinha, uma girafa diferenciada. Tem nome de urso. A mãe era a Amanda, que era carinhosamente chamada de Amandinha, e o pai era o Pacheco. E aí para dar o nome, foi uma junção do nome do pai e da mãe, por isso Pandinha. Está explicado, não tem nada a ver com urso panda, tá? A mãe dela, Amandinha, que era o nome, dá a luz a ela aqui, inclusive a fêmea dá a luz em pé. Ela já nasce com praticamente 1,70m, o filhão. O senhor viu tudo isso? Vi tudo isso aí. Vi ela nascendo? Tranquilo, a mãe limpando daí, tudo certinho ela, e ela dando as primeiras mamadas. Caiu várias vezes, né? Até firmar bem as pernas, mas correu tudo bem. Homem feito esse hipopótamo aqui. Adora bananas, comida preferida dos macacos. Ei, não estou entendendo mais nada. Bom, mas em uma coisa ela é única. Nenhum outro animal tem tanta elegância e carisma quanto Pandinha. Chama muita atenção das pessoas. 98% de quem vem para o nosso zoológico me pergunta aonde fica a girafa. Ela tem sete ossos no pescoço, como a gente também tem, apesar de ter um pescoço muito comprido. A girafa costuma dormir pouco, no máximo 20 minutinhos por dia. Isso entre um cochilo e outro. Na hora da comida, o tratador quase desaparece ao lado dela. Dá uma olhada. Também, né? Pandinha tem 4 metros de altura. E daí, para sustentar toda essa estrutura, haja folha. A girafa come, em média, 8 quilos por dia. Ah, mas vamos lá, né? Essa menina aqui é dona de um coração gigante. Para um coração, dá conta de todo aquele corpão com aquele pescoção, ele precisa ser muito forte, né? A girafa chega a 11 quilos. Imagine, o nosso não tem 1 quilo, né? Imagine 11 quilos. O curioso disso tudo é que as pintas que ela tem pelo corpo são a nossa impressão digital. Então, cada uma tem uma. Não vai existir outra girafa com a mesma, digamos, impressão digital. É única. Como aquelas que a gente tem nos dedos. E aqui, ó, o jeito é segurar bem firme. Ela está faminta. E eu com medo, claro. A pandinha, ela já viveu o dobro da expectativa de vida da espécie. Uma preocupação, uma alegria e uma preocupação, ao mesmo tempo, com o zoológico de Curitiba. Afinal de contas, alegria por ela ter chegado tão longe. E preocupação porque ela já passou do tempo da expectativa de vida que cabe a esse tipo de animal. Vai, pandinha. Vai. Com fome, hein? É um animal que está em cativeiro, né? E se ele está dobrando, está no dobro da média de vida, significa que existe um bom tratamento, né? Então, é um animal que tem todos os cuidados médicos, veterinários, né? Ela é muito importante no nosso programa de educação ambiental para sensibilizar as pessoas da importância de todos os animais da natureza. E se não existisse o zoológico, eu, que nunca fui para a África, não teria essa experiência que você também teve, de ver um animal tão lindo, tão emblemático, como a girafa, tão de perto, né? Que é o animal que a gente traz aqui. As crianças, adultos, relatam que é muito legal estar perto, né? Então, a gente gosta muito dela, né? É muito triste se ela for embora. Opa, mas chega de chororô porque hoje é dia de festa no zoológico. Ah, e temos que correr contra o tempo, viu? Porque os convidados já estão chegando. Esse grupo de Santa Catarina já chegou ao zoológico logo assim, ó, prestando homenagem à nossa ilustre aniversariante. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos feliz. Na entrada, a gente ficou sabendo que era o aniversário. Aí vieram cantar o parabéns e tudo. Sim, tem que presidiar, né? Assim que o zoológico abriu, o espaço do aniversariante ficou tomado por visitantes. Muita gente fez questão de comemorar os 30 anos de pandinha, considerada a girafa mais velha do Brasil. A girafa é uma das atrações principais, até pelo porte dela, chama a atenção das crianças, né? Elas veem desenhos, em livros, brinquedos. E se vem ao zoológico, tem que ver a girafa, ainda mais no dia do aniversário. Teve até tatuagem de girafa pra criançada. Vamos lá, ó. A tia vai fazer um carimbo da girafa, tá bom? Só vira a mãozinha assim, que teu braço é pequenininho, ó. Faz assim, ó. Já saiu o contorno da girafa. Agora a gente vai pintar. Mas nem tudo tem sido festa na vida desses animais. Com a caça ilegal, um dos crimes ambientais mais rentáveis e praticados no mundo, e a perda territorial de seus habitats, as girafas correm um sério risco de extinção. Por isso, o que a gente pode desejar à pandinha, essa moradora mais querida do zoológico de Curitiba é muita, muita saúde. Ah, eu quero que ela viva 80 anos, né? Muitos anos de vida ainda, que venham muitos anos pela frente. Pai, 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 pai. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto